Galera, bom dia! Estamos aqui no canal do Navarco, onde música e literatura sempre acontece. E eu separei pra vocês três livrinhos aqui, ó. Um do John Boyle, olha só, A Casa Assombrada. John Boyle, se vocês não conhecem, é o cara que escreveu O Menino do Pijama Listrado. Um excelente livro, um excelente filme, vale muito a pena dar uma olhada, tanto no livro quanto no filme. E ele escreveu agora mais recentemente, foi publicado no Brasil, A Casa Assombrada. Eu não sei bem do que se trata, até vou dar uma olhadinha aqui, ó. Uma aventura que vai agradar aos fãs de Dickens. Entregar a qualquer um que siga a protagonista em sua jornada. Foi o Daily Express que falou isso. Boyle nos leva a uma viagem muito original e envolvente, que como todas as grandes histórias de fantasma, guarda a última reviravolta para o final. The Sunday Independent, falou sobre isso. Até outros livros do John Boyle. É uma das dicas de hoje aqui, ó. Que legal. Uma segunda dica que eu tenho pra vocês hoje, é um livro de um excelente escritor gaúcho, que eu venho buscando as obras dele de forma sistemática, né. Nos deixou um tempo atrás, mas esse aqui é um livro que foi organizado por ele, pela Patrícia Figi e pela Eliadu Toker. São os organizadores. É do Éden ao Divô, o Moro Judaico. Eu estou falando do grande Moacir Escrier. Moacir Escrier nos deixou um legado com mais de 80 livros, cara. Mais de 80 livros. Não sei o número exato dos livros dele, mas o texto dele sempre limpo, direto, né. Eu adoro ler Moacir Escrier. Por conta disso, eu fui atrás desse livro aqui também, pro meu acervo. Ainda me faltam vários dele. Eu ainda tenho que fazer um grande projeto um dia desse, sobre ele aí, contar um pouquinho mais sobre a grande obra do Moacir Escrier. Vou ficar devendo pra vocês aqui. Uma terceira dica do canal de hoje, é um livro de um escritor de... Livros de suspense, né. Policial suspense, né. Que é o Segredo do Lago, aqui, ó. É do Arnardur Indridasson. Eu não sei nem o nome dele, ó. Arnardur Indridasson. Eu tive contato com a obra do Arnardur, primeiramente, na coleção negra, da própria, da Record, da Record. Na coleção negra, eu tive contato com algumas obras dele, e a partir disso, eu fui atrás de outras obras dele. E agora ele tá sendo publicado aqui no Brasil, pela Companhia das Letras. Olha só que legal. Nesse aqui, a gente tem, vou ver um trecho aqui, ó. Uma pesquisadora especializada em odrologia, faz medições no lago, K4, nas proximidades de Rejoar. O lago está quase seco, graças a um fenômeno de drenagem natural, e no leito de areia, a cientista encontra um esqueleto com um buraco no cane. Opa, já começou aqui, já pegou, já nos pegou, né? Então, o segredo do lago, né? Três dicas, então, rápidas pra vocês, então, do John Boyle, A Casa Assombrada, do Cândido Moaciris Cris, seus comparsos organizadores aqui, do Éden Eldivan, e por fim, agora, o segredo do lago do Arnadur, né? Fica a dica do Navarco, espero que tenham gostado, caso tenham gostado, não deixe de curtir, e se você caiu por acaso aqui, não deixe de nos seguir. Muito obrigado pela visita. Ah, outra coisa, vou deixar os links, né? Eu nunca falo dos links, mas os links estão sempre aí, galera. Sempre estão aí. Se você puder nos ajudar, seria muito legal. Muito obrigado pela visita, até o próximo encontro aqui no canal. Bye bye! Tchau, tchau, galera! Tchau, tchau, tchau!